E aí, vamos escolher um semi-novo de qualidade? Santa Emília Toyota Semi-Novos tem pra você. Pra começar, essa L200, vem Pascuini. Essa é uma Triton 3.2 HPE Diesel 2015, conservadíssima, 98.900 reais. E essa Dakar? Uma Pajiro Flex 2015, completa, 7 lugares de 96.900 por 93.900 reais. E uma BMW espetacular. É uma X1 S-Drive 2.0 2014, conservadíssima. Ela é 94.900, se leva por 92.900 reais. Então, vamos ligar, pega o telefone agora, vamos lá. 2132, 2132. A Melviário Contorno Sul com o Afiuso e válido também pra você aí de Franca, na Champanhar. Corre pra Santa Emília e vem aproveitar.